Oi, gente! Hoje eu publiquei o meu post sobre o sono do bebê e recebi algumas mensagens, fiz alguns atendimentos, tudo em relação às mães desesperadas que os bebês não dormem à noite. Então, assim, o que eu quis esclarecer no post é que é normal o bebê acordar na madrugada, tá? O bebê tem vários despertares noturnos, tá? Então, é normal, as mães não precisam se preocupar, só porque o bebê da vizinha que foi sortudo, dormiu a noite toda, tá? A média, a maioria dos bebês acordam na madrugada, tá? Então, as orientações que eu dou, né, quando eu coloco nos meus vídeos de tirar a mamada da madrugada, ensinar o bebê a dormir a noite toda, é justamente pra tentar orientar as mães, tá? Não tem uma regra, cada mãe vai ver o que é melhor pra ela e pro bebê dela. As dicas que eu dou são dicas de mãe e de pediatra também, porque eu sei que a rotina materna é exaustiva, eu sei tudo que uma mãe passa, uma mãe com um bebê pequeno, eu sei porque eu sou mãe também. Então, muitas dicas que eu dou são pra tentar facilitar a vida da mãe e dar uma certa confiança, melhorar a autoconfiança da mãe, porque a mãe, ela fica cansada, estressada, né? Então, que mãe que não quer que o bebê durma a noite toda? Tem mãe que não liga de amamentar, tá tudo bem também, se ela achar que é o melhor pro filho dela, tá ótimo, né? Então, cada conduta que a mãe vai ter, ela vai fazer o que é melhor pra ele e pro bebê dela, tá? Então, muitas orientações que eu dou são dicas, né? Mas não significa que tudo é o que tem que ser feito, né? Pegue o que for melhor pra você e veja o que vai funcionar. Hoje em dia é muito fácil de ter orientações, boas orientações com bons profissionais na internet, tá? Então, você tem que filtrar o que vai ser bom pra você e o que vai ser bom pro seu bebê, tá? É só você que vai saber isso, tá? Então, são dicas e orientações que eu e outros profissionais damos na internet. Muitas vezes são orientações até diferentes do que eu dou no consultório, porque numa consulta a gente avalia a dinâmica da família, dá pra conhecer aquela mãe, como que ela vai reagir a tal dificuldade da maternidade. Então, às vezes uma orientação que eu dou pra uma mãe numa consulta é diferente da orientação que eu dou pra outra mãe, porque na consulta eu consigo avaliar essa diferença de uma família pra outra, de um bebê pra outro, tá? Aqui são dicas gerais pra tentar ajudar nos casos mais desesperadores. Então, mamães, tenham paciência. Seu bebê vai dormir a noite toda, um dia, sem expectativas, sem culpas e sem estresses. Você tá fazendo o melhor que você pode. Tenha sempre isso em mente. Todas as mães passam por todas as dificuldades. Cada mulher leva a maternidade de uma maneira. Tem mulheres que levam com mais leveza. Tem mulheres que se cobram mais, tá? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Do jeito que tiver pra você, tá bem. Tá? Tenta levar com leveza dentro da medida do possível. Tá bom? Tá tudo bem. Obrigado.